Saudações, queda livre! Vamos continuar os nossos estudos do Método das Imagens, que é uma continuação da aula anterior, em que a gente fez uma grande discussão sobre um probleminha que eu tinha proposto, e agora a gente vai resolver e enxergar o que é o Método das Imagens e como isso ajuda a resolver o problema. Então, vamos lá. Sobre recapitular o nosso problema, então, é importantíssimo que você esteja com a ideia bem fresca na memória daquele último vídeo, se você não assistiu, não vou lá. Então, o nosso problema era que tem uma carga que eu coloquei um plano infinito, até errado, aí a gente fez até uma discussão de como as linhas de campo ficavam distorcidas, como a física mudava, e aí eu localizei um ponto ali e falei, qual que eu pôr a atenção nesse ponto? A pergunta foi essa. Então, um ponto aqui, quem sabia certinho de onde ele estava, era uma distância aqui, R, que fazia um certo ângulo horizontal, θ, beleza? A gente viu tanto que esse problema era complicado e tal, mas a gente vai resolver aqui hoje. E, tá, por ora eu quero que você faça o seguinte, então, esquece um pouquinho esse problema, nós vamos deixar ele um pouquinho de lado e nós vamos tratar de um outro problema. E que outro problema que é esse? Esse meu outro problema vai ser um problema de duas cargas pontuais. Como assim? Eu vou tentar achar uma configuração que gere a mesma física que está aqui, a mesma situação eletrostática, as mesmas linhas de campo, consequentemente o mesmo potencial. porque a gente não viu que isso aqui era muito difícil de resolver, justamente porque tinha uma densidade de carga aqui, induzida, que eu não sabia como é que era, então, esse plano inteiro tinha um tanto de carguinha espalhada nele, e cada carguinha estava uma distância do ponto P e ia gerar um potencial ali. Então, esse problema, assim, é muito difícil de resolver. Eu vou tentar achar uma configuração análoga que seja idêntica a esse problema. Então, vem comigo, olha pra você ver. Eu vou fazer o seguinte, peguei essa carguinha aqui e repeti ela aqui embaixo. Peguei a direção do plano e pontilhei aqui, então, a uma distância A. Vê se você concorda comigo. Se eu pegar também a uma distância A pra cá e colocar uma carga menos Q, beleza? Seria o análogo à imagem, olha o nome do método aí. Como se aqui fosse um espelho. Onde que está a imagem dessa carga? D igual a D, a distância do objeto ao espelho, igual a distância da imagem ao espelho. Então, essa imagem ia estar aqui, também a uma distância A e a uma carga aqui, então, ó. Menos Q. Menos Q. Como são as linhas de campo de uma configuração dessa aqui? Vamos desenhar? Seria um desenho clássico. Seria considerado se você já viu algum livro, tem no seu caderno aí, não tem não? Então, aqui, ó. Vou só arredar um pouquinho pra cá, porque ficou um pouquinho longe, né? Essa não está exatamente a mesma distância, né? A mesma distância seria aqui, ó. Mais ou menos aqui, não? Aqui, ó. Beleza. Menos Q. Bom, as linhas de campo de um negócio desse aqui, pessoal, de um de polo, são assim, ó. Saem, não é que, ó, dá a carga positiva, beleza? E fazem o que? Vão, entram, né, na carga negativa. Vamos desenhar mais umas? Esse desenho você já viu, ó. Seria um negócio assim, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só pontilhar pro lado de cá, e já já eu explico por quê. Porque, no fundo, o meu problema não interessa só esse lado, né? Então, vamos fazer como são as linhas de campo, mas eu vou me preocupar em fazer o desenho mesmo, só do lado esquerdo. Mas, se eu continuasse, seria um negócio assim, né, aqui, ó. As linhas de campo, ó. Isso, isso. Continua. Beleza? Desenha mais uns. Tá aí. Olha, olha que curioso. Então, eu poderia desenhar mais e tal, mas acho que você já sacou a ideia. O que eu quero te mostrar é que esse problema é exatamente igual a esse. É ou não é? Veja bem. As linhas de campo, elas já estão bem parecidas. Mas olha que curioso. Essa configuração de cargas gera a mesma superfície de potencial que eu tinha aqui antes. Como assim? Calcula pra mim quanto que é o potencial nesse plano, nessa mediatriz do segmento aqui, ó. Se eu calcular aqui, quanto que vai essa distância? A. Quanto que vai essa distância? A também. Então, toda hora, né, se eu for calcular o potencial nesse eixo aqui, nessa mediatriz, o que seria o potencial ali? Seria o potencial da carga positiva, mais, colocar assim, o potencial da positiva, beleza? Mais o potencial da negativa, beleza? O que seria o potencial da carga positiva? Mais K, Q, sobre a distância. O que seria o potencial da carga negativa? Mais K, a carga é menos Q, sobre a distância. E essas distâncias são sempre iguais. Por quê? O que eu tenho aqui é nada mais, nada menos, que a mediatriz de um segmento. O que é a mediatriz de um segmento? Eu pego o ponto médio dele, então tá aqui, ó. A e A, pego o ponto médio e traço uma perpendicular. Qual que é a propriedade da mediatriz? Na verdade, qual que é a definição da mediatriz? A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes dos extremos do segmento. Pega qualquer ponto aqui. Essa distância daqui até aqui é exatamente igual a essa distância daqui até aqui. Você pode imaginar que isso aqui, ó, vai formar um triângulo isósceles, é ou não é? Se isso aqui é um triângulo isósceles, significa o quê? Que essa altura, também a excetriz, né, também é o quê? mediano e porém vai. Eu sei que é exósceles por isso. Eu tô vendo que eu tenho uma altura, faz 90 graus, e essa altura também é mediana. Isso só acontece em um triângulo isósceles. Logo, você tem exósceles, esse lado é igual a esse, ou seja, essa distância é sempre igual a essa. Como as cargas têm sinais opostos, e a distância é sempre a mesma, o potencial ao longo dessa mediatriz vai dar sempre zero. Se vai dar sempre zero, isso aqui vai ser uma equipotencial, ou seja, cujo potencial vale zero, no caso aqui, né? Então, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Essas linhas de campo vão ser sempre o quê? Perpendiculares a essa equipotencial. Por quê? A propriedade de uma superfície equipotencial, ela é ser perpendicular às linhas de campo. Então, olha que curioso, a gente tá vendo que realmente, esse problema é muito parecido com esse. Não só parecido, o que o momento das imagens vai me garantir, a gente vai resolver daqui a pouco, é que esse problema é o mesmo desse, tá? Eu continuei aqui porque esse lado não me interessa, né? Aqui não tem nada desse lado. Então, a parte que é análoga desse problema a esse, é o lado de cá, né? Então, na verdade, o que consiste o meta das imagens? Vamos enunciá-lo aqui agora, e vamos resolver o problema. O meta das imagens, a gente usa sempre que a gente tem um problema como esse. Você tem um condutor aterrado, então, por exemplo, eu vou te perguntar, e a gente vai responder daqui a pouquinho também, se eu coloco uma carinha dessa, e uma placa infinita aterrada na frente dela, ela vai induzir carga, a gente já viu, vai ter um tanto de elétron aí e tal, vai ter uma densidade maior aqui e tal, beleza? Ou seja, esse plano vai atrair essa carga. Eu posso te perguntar, com que força que o plano atraia carga? A gente vai responder isso daqui a pouquinho. Então, assim, esse tipo de pergunta, ah, qual que é a força que o plano atraia a carga, qual que é o potencial na região, sempre que você tiver um condutor aí aterrado, como que você resolve esse tipo de problema? A gente já viu que é complicadíssimo resolver dessa forma. O que o meta das imagens me garante, é esse que a gente está estudando aqui, é o seguinte, cara, ache uma configuração de cargas pontuais, beleza? Porque carga pontual a gente sabe trabalhar, carga pontual é simples, beleza? Ache uma configuração de cargas pontuais, que gere a mesma equipotencial desse condutor. Se você fizer isso, esse problema é idêntico a esse. É isso que eu estou falando, beleza? Aí você pode falar, poxa, é idêntico mesmo? É idêntico. Existe uma equação que garante isso, chamada equação de Laplace, a equação de Laplace tem solução única de algumas condições aí, né? Então, tem uma equação que garante o seguinte, se você achar uma configuração de cargas pontuais que dê a mesma superfície equipotencial, então, essa configuração é única, beleza? E idêntica, beleza? Ao que tem aqui. Então, o potencial aqui vai ser o mesmo, o campo elétrico vai ser o mesmo. Se eu quiser calcular, por exemplo, a força com que esse plano atrai essa carga, basta eu calcular a força com que a carga imagem atrai a carga. Então, o que eu estou fazendo é substituindo esse condutor infinito, aterrado, pela carga imagem, porque eu estou vendo que o efeito, é isso que eu quero que você entenda, é a física que está contida aqui, o efeito de eu colocar um condutor infinito aterrado, ou de eu colocar a uma mesma distância a carga imagem, uma carga de mesmo modo, desculpa, de mesmo sinal, é, mesmo modo, é isso mesmo, foi mal, a carga tem que ter o mesmo modo, mas sinal contrário, o efeito é exatamente o mesmo. A física é a mesma, gera as mesmas linhas de campo, gera a mesma equipotencial, então a configuração eletroestática que eu tenho nesse semi-espaço aqui, à esquerda do plano, é exatamente a mesma configuração eletroestática que eu tenho nesse espaço aqui, à esquerda aqui, nesse semi-plano. Então, realmente, o objetivo do MetasMages é simplesmente esse, é você achar uma configuração de caras pontuais que gera a mesma equipotencial que você tem ali. Com isso, essa configuração é única e vai te dar o mesmo campo, o mesmo potencial que você tinha anteriormente, e esse problema fica fácil, beleza? Então, na verdade, a gente viu que esse problema era muito difícil, e o nosso objetivo, então, o que a gente vai fazer vai ser substituir ele por esse, porque esse vai ser resolver, beleza? E o que eu quero é te mostrar, eu quero que você fique convencido de que isso é idêntico a isso. Então, o MetasMages consiste nisso. Como é que eu resolvo um probleminha desse aqui? Então, vamos desenhar aqui agora, agora a gente vai concluir o negócio, só. Então, tenho uma carga, beleza? Aí, uma certa distância aqui, tem um plano, beleza? O que eu fiz? Peguei a carga imagem, não foi? Então, aqui, mais Q, peguei aqui, a carga imagem, menos Q. Certo? Então, se eu quiser, calcular o potencial, pessoal, no ponto P aqui, onde que está o ponto P? O ponto P é tal, uma distância R dessa carga, fazendo um ângulo θ aqui. Para calcular o potencial, no ponto P, vai ser o que? O potencial que essa carinha gera, mais o potencial devido à carga induzida no plano. Só que isso é complicado. O que eu vou fazer? Eu substituo o efeito eletrostático que o plano gera pela carga imagem. Então, o potencial que vai ser gerado no ponto P é a sobreposição do potencial que esse cara gera com o potencial que a carga imagem gera. E aí, o problema fica simples. Então, eu vou precisar descobrir só essa distância aqui. Beleza? Eu vou chamar ela de X. Beleza? E eu sei que isso aqui vale A, porque foi um dado do problema. Você lembra, na aula passada, eu te falei A? Eu coloquei o plano numa distância A. O A é conhecido. E aqui também é A, porque esse cara é a imagem, beleza? Dá a mesma distância que a gente construiu aqui. Ah, então fica fácil. O potencial em P vai ser o quê? O potencial que esse cara gera que é quanto? KQ sobre o R mais o potencial que a carga imagem gera, que é K menos Q, é a carga dela, dividido por X. Dividido por X. Tranquilo ou não? Então fica assim, eu posso fatorar KQ aqui, né? Se eu fatoro KQ, fica KQ, aqui vai sobrar 1 sobre R e aqui vai sobrar menos 1 sobre X. Menos 1 sobre X. Então tá aí, pessoal, potencial em P. Vamos abrir isso daí, ó. O K é 1 sobre 4PY0, né? Então isso aqui vai ser Q sobre 4PY0, que multiplica 1 sobre R menos 1 sobre X. A gente tem que calcular esse X. Como que eu posso fazer? Posso aplicar uma lei dos cossenos nesse triângulo aqui. Por isso que eu precisava ter localizado certinho meu ponto P, né? Dei o ângulo. Então faz uma lei dos cossenos, ó. X ao quadrado é igual a 2A ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo, não é isso? Então me acontece aqui, ó. X ao quadrado é R ao quadrado mais esse cara ao quadrado, que é 2A ao quadrado, ou seja, 4A ao quadrado menos 2 vezes R vezes 2A 2 vezes R vezes 2A e vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o θ, beleza? Então como é que ficou isso aí, pessoal? O X vai ser 4A ao quadrado mais R ao quadrado menos 4AR cosseno de θ. Raiz disso, na verdade, né? O X é a raiz quadrada desse cara, que é quem aparece aqui. Então, continuando essa equação, K, 1 sobre 4, Y é zero, Q, 1 sobre R menos 1 sobre X. Então tá aqui, ó, menos 1 sobre o X, que é a raiz de... Só vou jogar ali, ó, 4A ao quadrado mais R ao quadrado menos 4AR cosseno de θ. Então tá aí, ó. Esse é o potencial naquele ponto. Esse é o nosso problema, né? Então, essa é a minha resposta. O potencial naquele ponto P, pessoal, é dado exatamente por essa expressão. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Ficou grande, né? Mas olha pra você ver, depende só do quê? Do que a gente conhece, isso aqui é uma constante, do R e do θ. E é claro, do A. Onde que eu coloco aquele plano ali vai fazer diferença, né? Então tá tudo aqui em função dos parâmetros que a gente tem. Esse é o potencial exato naquele ponto. Então vamos amarrar a ideia com duas coisas principais e depois a gente treina mais um pouco. Eu quero que você entenda, então, o que é o método das imagens? A gente não escreveu ele aqui, né? Se você tiver copiado nem se escreve no seu caderno. O problema consiste no seguinte. Se você tem um plano condutor, né? Que tá no potencial fixo aí, constante, nem precisava ser zero, não, tá? Se não fosse zero, o que ia mudar era o valor dessa carga. Porque se eu colocar... Se eu fizer uma construção desse jeito, Q menos Q, sempre vai zerar o potencial aqui, beleza? Se aqui o potencial fosse um volt, se eu não tivesse aterrado, aí ia ser um valor de carga diferente pra gerar a mesma equipotencial. Mas o que eu quero que você saiba é, num problema como esse, o que você tem que fazer? O que o método das imagens diz? Ache uma configuração de cargas pontuais que gere a mesma equipotencial. Beleza? A teoria do eletromagnetismo aí, essa equação de La Paz que eu citei garante que se existir, nem sempre vai existir, tá? Mas se existir uma configuração de cargas pontuais que gere essa mesma equipotencial, essa configuração é única e ela é exatamente, ela representa exatamente a mesma configuração eletrostática desse seu sistema. Beleza? Então o que a gente fez pra calcular qualquer coisa que você quiser aqui, toma só um cuidadinho, tá? Nem tudo é igual. Igual eu te falei, se eu quiser saber o potencial aqui, é o potencial que essa carga gera, mais o potencial que o plano gera, mais o potencial que o plano gera, eu calculo como sendo o potencial que a carga imagem gera, o efeito da carga imagem é o mesmo. Se eu quiser saber com que força, pessoal, que essa carga vai ser atraída pelo plano, a gente viu que ela vai ser atraída, né? Se eu quiser calcular a força, é só fazer a força com que a carga imagem atrai ela. Porque não é isso que a gente está estudando? Eu posso substituir esse condutor aqui pela sua carga imagem. Beleza? Então se eu quiser saber essa força, como que seria aqui, ó? Vai ter de fato uma força aqui, ó? Esse cara vai ser atraído com uma força F, já que ele é positivo, beleza? E acumulou um tanto de carga negativa. Se eu quiser calcular essa força F, vai ser simplesmente K, Q, carga imagem sobre a distância. Qual que é a distância entre a carga e a carga imagem? 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Quadrada a distância. Então, muito simples, né? A carga imagem, eu sei que vale quanto, em módulo, né? É igual a minha carga, só muda o sinal. De fato, a força é de quê? De atração, né? Positivo é atração e negativo. Então tá aí, se eu quiser saber a força, como que a carga é até o meu plano, o K é 1 sobre 4, que é o somo zero. 1 sobre 4, que é o somo zero. Isso aqui vai dar Q ao quadrado, né? Sob 4 ao quadrado. Então essa aí seria a força, beleza? Vai dar um 16, né? Então o que a gente está vendo? O campo que a carga imagem gera nesse semiespaço é igual ao campo que o plano gera. Potencial é o mesmo. Se o campo é igual, consequentemente, a força é igual. Mas, por exemplo, a energia não ser igual. A energia dessa configuração é diferente dessa. Então toma um cuidadinho. Como é uma boa energia disso aqui, aí calcular a energia é mais complicado, tá? Mas é só te contando que nem tudo é idêntico, não. Mas campo, potencial e força vai funcionar sempre. Beleza? E eu queria que você guardasse também o seguinte. Esse problema, beleza? Vai ser idêntico a esse nesse semiespaço, beleza? Do plano para cá. Por quê? Do plano para lá eu criei um tanto de campo elétrico, né? Porque pensa para você ver. A linha nasce na carga positiva e morre no negativo. Mas a negativa aqui está no plano. Então o campo morreu aqui. Nesse outro problema tem mais coisa para cá, né? O campo é continuar e tal. Então isso aqui não vale não, tá? Isso aqui não existe quando eu vou fazer analogia disso com isso. Então os problemas são idênticos nesse semiespaço aqui, ok? Aqui não tem nada. Por isso que eu só continuei aqui porque eu não queria que você imaginasse que nesse caso aqui vai continuar o campo através do plano. Não. Ele morreu ali na carga negativa. Beleza? Então pessoal, esse aumento das imagens te permite num problema complicado desse aí que você tem um condutor aterrado calcular todos os efeitos eletrostáticos que vão acontecer aqui. Você calcula o que o condutor faz calculando o que a carga de imagem faz e calcular de carga pontual é simples. A gente sabe calcular campo, calcular força, calcular potencial. Então olha que método engenhoso. Você substitui um problema mega complicado de calcular o campo que um plano desse gera, a força, o potencial e é um plano difícil porque igual eu te falei, tem um tanto de carga, uma distribuição de carga que eu não conheço, a densidade de carga vai variar aqui. E aí eu simplesmente consigo calcular os efeitos os efeitos que esses caras geram ali calculando o que a carga de imagem gera. Esse método é muito engenhoso. Beleza? Sacaram a ideia? Então, pessoal, a gente vai nas próximas aulas treinar um pouquinho mais esse método. Beleza? Vê uns problemas mais complicados, vê algumas aplicações interessantes, mas o método consiste nisso. Achou a configuração de carga pontual que gera a mesma equipotencial, a solução é única. Isso aqui, a física, a eletrostática é idêntica que está aqui. Então, quero calcular qualquer efeito eletrostático, calculo o que a carga gera e o que a carga imagem gera a sobreposição dos dois e a sua resposta. Você pode perguntar se eu quisesse calcular o campo no ponto P. Vale também. Você pode vir e fazer o seguinte, como que é o campo que essa carguinha gera? O campo que essa carguinha gera está para cá, nessa direção. Como que é o campo que a carga imagem gera? Está para cá. Como é que calcula? Eu sei, KQ sobre D ao quadrado, faço a soma vetorial para os caras, eu vou ter quanto que vale o campo ali. Beleza? Então, fechou. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido. Isso aqui é super legal. A gente vai aprofundar nas próximas aulas e discutir mais alguns exemplos. Valeu. Comenta aí o que você achou. Tamo junto. Até a próxima aula.